O que? Pescar? Final de semana? Eu não tenho tempo pra isso, mulher. Praia? Nem pensar. Eu tô até o pescoço de trabalho. Só hoje eu tenho cinco reuniões e já estou atrasado pra primeira. O que? Encontro de casais? Seu pastor pensa que dinheiro cai do céu pra mim, assim como cai pra ele. Eu tenho que ralar duro, minha filha. Como? Marido ausente? Faz quinze dias que eu não vejo nossos filhos? Mas eu dou tudo que eles querem. Não, não, não. Tá, tá, mulher. Fala aí o que é que tá faltando que eu compro. Vai, vamos conversar rapidamente. Que eu já tô atrasado pra reunião. Hã? Viu? Ó. Fica você sabendo que você compra tudo que você quer. Se você quer comprar um apartamento, você compra. Se você quer trocar de carro, você troca. Tem não sei quantos cartões de crédito pra comprar o que você quiser. Fala pra mim o que é que tá faltando que eu te compro. O quê? Amor, carinho, companheirismo. Eu lá tenho tempo pra essa sua escura, minha filha. Ah, tá, tá. Tchau. Tenha santa paciência. O que é isso? Quem é você? Eu sou a morte. O que você tá fazendo aqui? Chegou a sua hora, rapaz. E eu vim, ó. Te buscar. Você tá louco? Eu não tô doente nem nada. Você que pensa, rapaz. Eu vou ter que você não falar médico. Ah, uns cinco anos, sei lá. Eu tô sadio igual um coco. Hum, como está no meu fichário que você bebe demais, fuma demais, trabalha em excesso, não faz exercício físico, colesterol alto, uma vez entupida, conclusão, bate tão infarto e eu vou, ó, agora, ó. Ó, mas isso é uma injustiça. Fique você sabendo que pra ter uma velha digna de conforto, eu trabalhei pra morrer, viu? Verdade. Trabalhou pra morrer mesmo. Se tivesse economizado energia, cuidado da saúde, podia viver mais uns 30, 40 anos agora, você se lascou, rapaz. Viu? Como que é o seu nome mesmo? Anjo da morte. Mas pode me chamar de morte, que eu sou simples mesmo. Viu, dona Morte? Hum. A senhora sabe que na vida é tudo uma questão de negócio. Isso, né? Na vida só não tem jeito pra morte. Com certeza. Fala pra mim quanto que a senhora quer pra me deixar eu viver mal uns 40 anos. Fala aí, que eu vou fazer um cheque rapidinho aqui, à vista. Chequinho. Uns 40 anos. Chequinho, é isso aí, dando pra saber, não, meu filho, nem se preocupe com isso, porque aqui, ó, meu filho, sempre lá pode saber isso. Porque aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas eu vou morrer? Agora, eita lá, sabe quantas pessoas existem no mundo? Bilhões. Sabe quantas vão existir daqui 120 anos? Nenhuma, porque eu vou, ó, uma por uma. Mas eu vou deixar minhas empresas, meus negócios, minha família, minha esposa tão bonita? Você é filho de cabra. Você é falsa, hein, rapaz? Viva e fala que essa mulher é gorda, feia, faladeira, gastadeira. Sabe o quê? Que você tá aí com medo, rapaz. Você tá aí com medo de você morrer e ela gastar todo o seu dinheiro com o outro. Nem me fala um negócio desse, nem me fala um negócio desse que vai me dar um troço. Vai mesmo, vai ser agora. Sabe por quê? Sabe o que o outro vai fazer? Não. Não sabe? Não. Vai levar ela pra praia, pesca e paga. Vai dar amor e carinho. Não. Coisa que você acha que é frescura. Você já levou ela pra igreja de casais? Não. Ele vai levar. Já levou pra Israel? Não. Ele vai levar. Tudo com o seu dinheirinho tão suado. Buquê de flor. Ele vai dar. Ih, ih, ih. Perdeu, playboy? O que você se esbou logo comigo? Fico você sabendo que eu sou um empresário digno, trabalhador, honesto, cumpro com as minhas obrigações, pago meus impostos em dias, tá? Tá, todo mundo é assim, hein? Viu? Por que você não leva os bandidos que tem por aí, que é demais? Rapaz, para de ficar comendo os outros aí. Chegou a sua hora, eu vou, ó. Ui, quase pariu a minha foicinha, rapaz. Minha foice tá querendo te levar, rapaz. Mas vai, ele vai, é longe. Não é nada. Ô, meu Deus, é aquele velho ditado pra morrer. Basta tá vivo. Isso é filosofia de boteco, rapaz. Ó, senhorita. Senhorita escambal, rapaz. Me respeita, senhora morte. Mas que negócio é esse? Eu já tô apelando com você, hein? Mas eu não tô pronto pra morrer ainda, não. Olha, eu já tô a bordo assim, bem cansada, querendo pedir aposentadoria. Porque de meia e meia hora tem que falar naquela via expressa, piscar os motoqueiros, que andam, ó. Que nem louco, fazendo zigue-zague, é só por aqui, ó. Pelo amor de Deus, dona morte. Por tudo que é de mais sagrado. Deixa eu viver aqui por mais uns 20 anos. Ô, louco, rapaz. 20 anos é uma eternidade. Ixi, meu Deus, que morte ruim de negócio. 10 anos. É muito. 5 anos. 5. Ô, meu Deus, obrigado. 5 anos. 5 dias. 5 dias. 5 dias, rapaz. Isso é pra você repensar a sua vida. Ver se valeu a pena correr tanto, trabalhar tanto, pra não levar nada. Já ouviu falar que caixão não tem laveta? Não vai levar nadinha. Você vai seguir. 5 dias. 5 dias. E você aí? O que você tá olhando? Vai chegar a sua hora e eu vou, ó. 5 dias. Ó. Doctor. 5 dias. O que eu vou fazer com 5 dias? 5 dias. Alô. Oi, Lucie, meu amor. Eu quem? Seu marido, é? Viu? Eu estive pensando aqui sobre aqueles negocinhos. Bom, no primeiro lugar eu queria pedir perdão, né? Pelas... Aquela hora, né? Que foi meio grosso de ser. É um serviço, né, Lucie? Viu? Eu estive pensando aqui naqueles negócios que você falou, encontro de casais, sabe? Liga lá pra aquele teu pastor abençoado. Pra ver se a gente pode ir hoje pra lá. O quê? Não. Ué? O que me fez mudar de ideia? É assim mesmo, né, Lucie? Viu? Vem aí. É pra gente ir pra praia. Não. O que me fez mudar de ideia? É que a vida da gente é tão curta, né, Lucie? Daqui cinco dias a gente pode estar morto? Como? Só em setembro? Que em setembro o quê, mulher? Algumas coisas que eu tô passando aí agora. Vamos viajar. É pra gente ir pra ver. É pra gente ir pra ver. É pra gente ir pra ver.